Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, o canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um caso misterioso que aconteceu nos Estados Unidos quase no final da década de 40, isso já faz 75 anos e até hoje nunca teve uma solução. Foi quando uma menina, uma criança de apenas 8 anos, desapareceu ao voltar para casa sozinha da escola após ter descido do carro da vizinha que lhe deu carona. Ela nunca mais foi vista e seu corpo nunca foi encontrado. A polícia acredita que ela tenha sido sequestrada e morta. O caso aconteceu no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Inclusive, alguns assassinos foram apontados como suspeitos do envolvimento do crime na época. Alguns até chegaram a confessar que mataram a menina, só que nunca foi comprovado quem realmente matou. E um dos suspeitos apontados foi Edgan, que era um serial killer da época, que inclusive inspirou a saga de filmes, o Massacre da Serra Elétrica. Tem até um vídeo que eu fiz que eu falo sobre ele com mais detalhes. É só vocês procurarem que vocês vão encontrar. Inclusive, eu acabei descobrindo sobre o caso dessa menina exatamente no momento que eu estava pesquisando sobre Edgan. Então, ele foi um dos suspeitos do envolvimento no caso dessa menina. Só que não tem vídeos no YouTube contando especificamente sobre o caso dela. Vídeo até tem, só que não é de um canal brasileiro, entendeu? Que narra casos criminais. Portanto, eu achei interessante pesquisar sobre esse caso e gravar. Então, assim, portanto, eu estou sendo a primeira youtuber brasileira a falar sobre o caso de Georgia Wickler. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Georgia Wickler Georgia Wickler era uma garotinha de oito anos, na época em que desapareceu, no ano de 1947. Ela era uma menina bonita, cabelos loiros, olhos castanhos, pele clara. Georgia, nascida no dia vinte e oito de janeiro de 1939, ela era caçula de quatro filhos e vivia na zona rural da cidade de Vaux-Exxon, no estado de Wisconsin. De acordo com um de seus professores, Georgia era uma das alunas mais queridas da turma, tendo talentos para artes e também se destacava nos estudos. Só que, a partir do ano de 1946, começou a ocorrer, pelos arredores da cidade, casos de sequestros de crianças como ela, que deixou a população com medo. Um desses casos foi com uma menina de seis anos que foi sequestrada dentro de sua casa em Chicago, no ano de 1946. O corpo dela foi encontrado mais tarde em algum lugar pelo bairro. Um rapaz de dezessete anos confessou o crime e pegou prisão perpétua. Só que, no caso de Georgia, infelizmente, a situação foi outra. Como eu falei logo no início do vídeo, o corpo dela nunca foi encontrado e seu assassino nunca foi identificado. Portanto, esse é um caso de mistério que nunca teve solução. Então, eu vou contar como foi o caso de Georgia Wickler. Tudo começou na manhã do dia 1º de maio de 1947. Nos dias anteriores, havia chovido muito pela cidade, o que deixou as ruas muito lamacentas. Georgia e seus irmãos, geralmente, iam para a escola de bicicleta. Só que, naquele dia, por causa da lama, eles foram levados pela mãe, provavelmente de carro. A Georgia foi a primeira a largar da escola naquele dia. As aulas dela terminaram mais cedo do que a dos seus irmãos. Enquanto os irmãos ainda estavam assistindo a aula, Georgia saiu da escola por conta própria. E, ao voltar para casa, ela pegou carona de carro com uma vizinha, que era mãe de um coleguinha dela, que também estava pegando seus filhos na escola. Até que, no horário entre as 15 horas e 15 minutos e 15 e meia, Georgia foi deixada no final da estrada que dava para a casa de fazenda da família dela. Então, era só ela andar meia milha que já teria chegado em casa. Mas, ela disse para a vizinha que lhe deu carona, que pretendia entrar pela floresta e colher flores para uma cesta de 1º de maio antes de entrar em casa. Daí, ela foi até a caixa de correio pegar uma correspondência e a vizinha, então, foi embora. E, desde então, a menina nunca mais foi vista e a correspondência que ela carregava também nunca foi encontrada. Na ocasião, o pai de Georgia estava no centro da cidade. Não se sabe ao certo o que ele estava fazendo, se estava trabalhando ou se tinha ido buscar Georgia na escola. Mas, quando a mãe e seus irmãos chegaram em casa, no começo eles não deram muita importância à ausência da menina, porque eles pensaram que ela estava com o pai. Mas, quando o pai chegou em casa, às 18 horas da noite, eles perceberam que a menina não estava com ele, e aí, todo mundo ficou preocupado. A princípio, o pai de Georgia pensou que ele estava perdido na floresta que secava a fazenda e correu até lá para procurá-la. Só que ele não conseguiu encontrar sua filha, então, eles chamaram a polícia e logo começaram as buscas. Nos dias seguintes, centenas de pessoas ajudaram a procurar a menina, vasculhando os 20 acres de floresta ao redor da fazenda, onde a garota vivia com a família. Detalhe que, no dia seguinte ao desaparecimento de Georgia, o tio dela entrou em contato com o médium, que disse que ela estaria em uma casa vazia na área. A casa foi revistada, mas Georgia não foi encontrada ali. O pai da menina, que no começo pensou que ela estava perdida na floresta, passou então a acreditar que sua filha tinha sido sequestrada. Um dos irmãos dela, por sua vez, encontrou pegadas na estrada que combinavam com os sapatos da menina. Testemunhas relataram ter visto um carro por ali, naquela tarde, um pouco antes do desaparecimento de Georgia. O carro era um Ford de 1936, de quatro portas e de cor escura, provavelmente preto, que possuía também o refletor de plástico. O carro desapareceu ao mesmo tempo que Georgia e deixou marcas profundas de pneus, como se o veículo estivesse partido bruscamente e rapidamente. O carro estava sendo conduzido por um homem loiro que aparentava ter idade entre 20 e 25 anos, e depois que a menina desapareceu, o carro não foi mais visto. Outras testemunhas relataram ter visto um carro semelhante na cidade e uma menina muito parecida com Georgia, que estava tendo uma luta corporal com o homem dentro de um carro semelhante àquele e implorando pela vida. No entanto, a criança dentro do carro nunca foi confirmada como sendo Georgia. Pouco tempo depois do desaparecimento de Georgia, o pai ofereceu uma recompensa de mil dólares por informações que levassem à prisão e condenação do sequestrador. Outros moradores da cidade, incluindo alguns colegas de classe da menina, contribuíram para o fundo de recompensa que chegou a seis mil dólares em uma semana. Os vizinhos também contribuíram para ajudar nos afazeres da fazenda da família enquanto eles concentraram sua atenção em encontrar Georgia. Enquanto os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma pista de onde estava Georgia ou de quem a sequestrou, a polícia teorizou que ela havia sido sequestrada por resgate, já que seu pai era um funcionário público e um homem de posses. No entanto, os dias se passaram e nenhuma exigência de resgate foi feita. Logo depois que ela desapareceu, alguém teria dito que a sequestrou e a família ficou aguardando em sua caixa de correio com o dinheiro prometido a essa pessoa, que provavelmente seria o dinheiro do resgate de Georgia. Só que ninguém nunca apareceu. Até que depois de um certo tempo, ainda naquele ano, começou a surgir situações que talvez pudessem dar a pista para a solução do caso de Georgia. Só que a realidade não foi bem assim. Foi quando o assassino e estuprador condenado apareceu e disse que matou Georgia. O criminoso, que se chamava Bufo Sennet, disse que ele e um cúmplice, que ele não quis dizer quem era, sequestraram Georgia por resgate. Eles não queriam matá-la, mas ela morreu acidentalmente quando eles lhe deram muitos comprimidos para ir lá dormir. Essa foi a versão que ele deu para a polícia. Eles teriam jogado o corpo da menina no Rio Azul, perto de Blue River, que fica também no estado de Wisconsin. Esse lugar fica a 160 quilômetros da oeste de Forexon, que era a cidade onde a Georgia vivia. Então o rapaz foi preso em novembro daquele ano por acusações não relacionadas. Mas no momento em que Georgia desapareceu, ele estava solto. De acordo com o advogado que trabalhou no caso, para quem o criminoso fez sua confissão, o rapaz deu detalhes que haviam se tornado públicos na época e ele não poderia saber, a menos que estivesse no local. Uma testemunha afirmou também que viu o corpo de Georgia sendo queimado na floresta, perto do esconderijo do assassino. Inclusive foram encontradas cinzas pela área, mas os testes forenses realizados sobre elas foram inconclusivos. O Rio Azul também foi revistado, mas Georgia não foi encontrada ali. No final das contas, nunca foi comprovado que Buffer Sennett realmente tinha conexão com os desaparecimentos de Georgia, até porque ele mudou a sua versão da história várias vezes e nenhuma das versões chegou a nenhuma pista conclusiva. Ele morreu em novembro de 2008, depois de ter entrado e saído da prisão várias vezes por várias acusações. E não era só ele o único suspeito apontado do crime. Em 1954, apareceu outro criminoso que disse ter matado Georgia, inclusive ele usou uma versão bem parecida com a do Buffer Sennett, que foi o primeiro suspeito apontado. Esse homem se chamava Charles McChallenge. Ele inclusive estava preso quando ele e um cúmplice chamado Georgia mataram Georgia em uma tentativa de sequestro que deu errado. Ele disse que enterrou a menina em um riacho, que posteriormente foi revistado pela polícia, mas Georgia, mais uma vez, não foi encontrada. Até que em 1957, surgiu outro suspeito, que era um criminoso já bem conhecido da polícia. Ele se chamava Ed Genk, que foi um serial killer da época, que inclusive inspirou a saga de filmes O Massacre da Zé Elétrica. Ele ficou marcado para a história do crime por violar túmulos e colecionar itens bizarros em sua casa, que eram partes de corpos de suas vítimas. Ele foi apontado também como suspeito de ter sequestrado Georgia, porque na ocasião em que ela desapareceu, Ed Genk dirigia um carro semelhante ao que foi visto por testemunhas momentos antes da menina ter desaparecido. Provavelmente, ele não morava muito longe dela. A casa dele foi revistada também pela polícia em busca de pistas, só que nada foi encontrado além do carro. Vale frisar também que ele é suspeito da morte do irmão e do desaparecimento de uma adolescente chamada Evelyn Hartley, que foi vista pela última vez em quando cuidava de crianças na cidade de La Croce, no estado de Wisconsin, no ano de 1953. Quanto ao caso de Georgia, ao longo dos anos surgiram outras pistas. Em 1958, o homem não identificado da cidade de Madison, que fica também no estado de Wisconsin, disse que o corpo da menina estaria na casa de um sacristão em um cemitério de lá. Os investigadores cavaram o cemitério, só que mais uma vez não encontraram nada. Até que, após já ter se passado muitos anos, já no ano de 1996, houve uma dica de que o corpo de Georgia poderia estar enterrado sob uma estufa, só que essa possibilidade nunca foi comprovada. O caso, por fim, foi encerrado em 1999. Entretanto, no ano de 2013, o caso foi reaberto quando os investigadores receberam uma dica de uma testemunha de que o corpo de Georgia poderia estar em uma área rural da cidade de Genesville, em Wisconsin, que fica a 32 quilômetros ao sul de Fort Exxon. O homem afirmou ter visto o corpo de uma criança no ano de 1947 e viu que parecia ser uma cova recém-cavada quando estava colhendo frutas com um amigo pela área. Isso foi no mês de julho. Depois que ele e o amigo viram esse buraco em formas de sepultura, um homem que estaria enterrando o corpo saiu dos abustos e, assim que viu as testemunhas, colocou eles para correr. De acordo com o capitão do xerife, a testemunha esperou esses anos todos para apresentar essa informação porque não pensou muito nisso na época, talvez por medo de sofrer represálias ou por ter sofrido alguma ameaça na época, acredito eu, né? Os investigadores acharam que essa testemunha finalmente poderia ser a luz para solucionar o caso da Georgia. Porém, quando eles vasculharam a área relatada por esse homem por cinco dias, de novo, eles não encontraram nada. A última atualização que pode ser encontrada sobre esse caso é do ano de 2017. A essa altura, a detetive Lia Meyer havia assumido o caso e tinha vários suspeitos em mente. Só que ela suspeitou mais do Bofocenet, que foi o primeiro suspeito apontado do crime, então ela concentrou mais atenção nele. De acordo com o artigo de julho de 2017, a detetive havia encontrado recentemente um antigo esconderijo do criminoso e queria encontrar novas evidências no local usando a tecnologia moderna. Porém, ela não parece muito otimista que o caso da Georgia seja resolvido, afinal, todos os suspeitos do caso já estão mortos, assim como muitas outras pessoas relacionadas ao caso, inclusive a sua família, né? Os pais e todos os irmãos da vítima. Para a detetive, o caso se trata principalmente da identificação dos restos mortais da vítima e levá-los para sua casa, onde eles pertencem. Ela também não acredita que haja um suspeito por aí que esteja vivo para que ele seja processado sobre esse caso. Ainda assim, nem toda a esperança está perdida. Ela também diz que há muitas pessoas na área que poderiam estar dispostas ou talvez aptas para ajudar na solução do caso. Sobre o caso de Georgia, existem algumas teorias e alguns pontos que merecem ser destacados é que algumas pessoas que andaram especulando sobre esse caso na internet se perguntaram por que a vizinha de Georgia, que lhe deu carona até a sua casa no dia do seu desaparecimento, não foi investigada. Inclusive, até eu me pergunto isso. A vizinha afirmou na época que Georgia havia chegado em casa com segurança e que a viu andando pela garagem. Na época, a palavra dela foi levada em consideração diante dos investigadores, o que pode parecer estranho, especialmente, de uma perspectiva moderna. Por outro lado, essa vizinha não parecia ter muita motivação para fazer alguma maldade com Georgia e também não há evidências que ela estivesse envolvida no sequestro. Mas ela também pode ter sido questionada na época e foi inocentada, mas não houve muita publicidade em torno disso. Há também o fato de que a casa de Georgia era secada por bosques e, de início, o pai pensou que ela estava perdida por ali. Entretanto, a possibilidade dela se perder na floresta era bastante provável, embora tenha casos de pessoas que realmente se perderam em florestas e seus corpos não tinham sido encontrados por anos. O caso de Georgia é classificado como sequestro não familiar e a polícia acredita que ela foi levada por um predador sexual. Georgia estaria com mais de 80 anos se ainda estivesse viva. Embora as possibilidades dela ser encontrada viva sejam praticamente inexistentes, há a DNA no arquivo que foi retirado de sua mãe e de sua irmã antes delas morrerem. E com a tecnologia moderna, talvez ainda exista a esperança de que seus restos mortais possam um dia ser encontrados e identificados. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje que foi um caso de um mistério sem solução, né? De um caso que nunca foi solucionado. É um caso bem triste, né? Que se trata de uma criança que sumiu e o corpo dela nunca foi encontrado, o assassino dela nunca foi identificado também. E tantos anos já se passaram, o caso aconteceu em 1947 e até hoje a polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista para a solução do caso dela. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem me sugerir algum caso criminal, algum caso misterioso ou se você quiser também me sugerir algum fato curioso, mais sombrio para que eu possa estar pesquisando e trazendo vídeos, deixa nos comentários que eu vou estar trazendo. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!